Eu sou o Guilherme Barion, diretor comercial da Marcon, indústria metalúrgica. A Marcon possui quase três décadas de existência, com um parque fabril de 30 mil metros quadrados, divididos em três unidades, operando hoje com 600 colaboradores e uma distribuição feita em todo o país em 3 mil pontos de venda. Sendo que aqui em São Paulo, os produtos Marcon são amplamente encontrados na Dutra Máquinas, um parceiro forte nosso, que investe em tê-los no showroom e quase toda a linha pronta entrega.